Olá, bem-vindos à minha cozinha! Hoje vou preparar Fagioli com Lécoutique, ou seja, feijões com a pele do porco. Este é um prato muito simples, muito antigo, da tradição rural, que prevê ingredientes económicos, mas que tem a capacidade de ser altamente reconfortante nos dias frios de inverno. Come-se em toda a Itália, embora seja mais comum aqui no centro e, em particular modo, aqui na Úmbria, pelo amor que se tem ao porco, que é um animal que, como em Portugal, é comido em todas as suas partes, até a pele. Serve-se como um prato único e come-se tanto ao almoço como ao jantar, que demora algum tempo a fazer, porque a pele e os feijões demoram algum tempo a cozer, mas que, uma vez dentro da panela, é deixá-los ir. Mas garanto-vos que vale mesmo muito a pena. Vamos ver como se prepara? Para fazer Fagioli com Lécoutique para 4 pessoas, vamos precisar de 2 cebolas, 2 cenouras, 1 talo de aipo, 1 ramo de alecrim, 1 folha de louro, 1 dente de alho, 400 gramas de feijão rajado, 250 gramas de pele de porco, 200 gramas de polpa de tomate, sal, azeite, 10 grãos de pimenta preta e 2 cravinhos. Começamos por tratar do feijão rajado e colocámos-lo de molho durante pelo menos 12 horas. Seguida, numa panela grande, colocamos os feijões escorridos, 1 cenoura, 1 talo de aipo, 1 cebola, cortada ao meio e sem a parte verde central, e 1 dente de alho, também sem a parte verde central. Dobramos o raminho de alecrim sobre si mesmo e envolvemos-lo bem na folha de louro. De seguida, ligamos muito bem com um fio de cozinha e adicionamos à panela. Colocamos os 10 grãos de pimenta preta e os 2 cravinhos num cestinho para fazer chá e juntamos aos feijões. Agora cobrimos bem com água fria, deixamos levantar fervura e cozemos em lume médio por cerca de 1 hora. Quando os feijões estiverem bem cozidos, salgamos a gosto e deixamos repousar um pouco na panela. Em relação à pele do porco, começamos por raspá-la com uma faca bem afiada para limpar de gorduras e impurezas. De seguida, cozemos-a durante 2 ou 3 horas em água, mudando a água de cozidura por água a ferver pelo menos uma vez. Escorremos a pele do porco cozida em papel de cozinha e retiramos-lhe a água em excesso. Por fim, cortamos-la em pedaços médios. E agora estamos prontos para finalmente fazer ifadjoli colicútica. Refogamos a outra cebola, bem picada num fundo de azeite, em lume brando. À medida que a cebola vai alourando, juntamos umas gotas de água para que não caramelize. Adicionamos também uma cenoura, bem picada, e deixamos refogar. Juntamos a pele ao refogado e deixamos ganhar sabor durante cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando. Agora adicionamos a polpa de tomate e uma concha de água de cozidura dos feijões e deixamos adensar durante cerca de 10 minutos. Por fim, juntamos os feijões cozidos e escorridos e, eventualmente, uma concha de água de cozidura dos feijões. Ajustamos de sal e deixamos apurar durante 20 minutos. Servimos num prato fundo com uma fatia de pão tostado. E agora que os nossos fadjoli colicútica estão prontos, deixo-vos apenas alguns conselhos. Dou-vos duas variantes possíveis ao refogado. Podem juntar um pouco de malagueta, se gostarem de sabores picantes. E também um pouco de bacon, ou melhor ainda, guanciale de porco, para que o prato fique ainda mais saboroso e com um sabor mais intenso à carne. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, façam like aqui embaixo, deixem todos os vossos comentários, partilhem o vídeo, inscrevam-se no meu canal, sigam-me a minha página no Facebook, Instagram e no meu blog. E nós vemos na próxima receita. Tchau.